Boa noite, konbamwa, fazendo esquadro Alguém aí? Bom dia, pessoal do Brasil, acordando agora, 8 horas da manhã A luz tá com a luz? Gente, vai ter que ser em pé A partir de hoje Porque olha ali, o outro tá ali Já tomou conta das minhas coisas Aí a gente tem que ser mais esperto Agora tá do alto Agora ele não coloca a mão na câmera E a outra tá aqui Pessoal, aí Pegou minhas coisas, pegou minha cadeira Enfim, né? É assim mesmo, né? Gente, eu tava revendo um pouquinho da aula de ontem, só um pouquinho E eu falei que ontem era terça-feira Acho que ontem não foi terça-feira Então me desculpe Ontem foi suiôbi Quinta-feira Quinta-feira Quase chegando sexta-feira Vamos lá, eu vou colocar aqui Ah, olha o assunto de hoje O assunto foi uma pessoa que me pediu uma live que eu fiz em comemoração de 5 mil inscritos Do canal, né? E ela me pediu alguma coisa relacionada a mamatomo Mamatomo Tomo vem de tomodachi Amigo, amiga E mamã, mães, né? Então assim, as mães amigas Assim, quando sua criança e seu filho, né? Vai pra escolinha Aí você acaba fazendo... Seu filho faz amizade com outras crianças E aí as mães, né? Fazem amizades entre elas ali Essas coisas se chamam de mamatomo E com a Kachan também, né? Desde a Kachan A gente leva no parquinho pra brincar Então leva pra um... Gente, tem muito... Se você é mãe aqui no Japão Assim, de nenenzinho pequenininho Tem muito lugar gratuito pra você levar pra brincar Dentro de... Como é que fala? Ginásio Dentro... Não precisa ser no parque, né? Porque você não vai levar uma criança Um bebê de 3, 4 meses Num parque Mas tem... Todas as prefeituras fazem esses encontros de mãe Justamente pra você não se sentir sozinha nesse momento Que parece que ninguém te ajuda, né? Sua família não tá aqui e tal Eu já falei em algumas aulas que eu tenho Não daqui na Matsura Mas no Facebook No Facebook não No canal No canal tem uma... Um vídeo que eu falo bastante disso, né? Das mães Que às vezes, né? Muita coisa pra gente fazer e tal E a gente fica só em casa Então tem muitos lugares Que você pode levar seu filho Sua filha Que é da prefeitura Que eles fazem esses encontros de mães E isso chama Mamatomo E a aula de hoje vai ser justamente Algumas frasezinhas Pra você puxar assunto Com essas outras mães E... Ou então Coisas que elas vão te perguntar Pra você saber Do que elas estão falando Então essa aula é sobre isso Quem pediu até essa aula Foi a Helena Não lembro o sobrenome Gomenasai Mas Helena Helena É... Chará, né filha? Ai, dormiu já Então vamos começar então Hoje é aula número 143 É isso mesmo, né? Isso aí eu acho que tá certo É... Vou só falar rapidinho Da vaga pra torno Deixa eu ver aqui no meu espelho Ver se vocês estão vendo Ah, agora eu tô A vaga pra torno é em Iwata Iwatashi É... Ambiente predominantemente masculino Quem tiver interesse nessa vaga E tiver nessa região de Iwata Entre em contato com a página Matsura Giken E今日は 10月 19日 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 Mokuyoubi desu Hoje tá certinho Mokuyoubi Quinta-feira Então vamos começar aqui Primeiramente Né? Vou colocar essa A imagem acho que vai ser a mesma Quase... Ah... Quase sempre Então primeiro, né? É mais... Forma mais fácil de você Puxar assunto com alguém Eita, agora foi Puxar assunto com alguém É você elogiar o neném A criança Ah... Akachan, kawaii Então, Akachan, kawaii Né? Essa é uma forma mundial, né? De você conseguir puxar assunto com alguém É você primeiro elogiar alguma coisa que a pessoa tem Aí nesse caso aqui É o neném Akachan, kawaii Akachan, kawaii E aí sim, né? Vocês... Aí vai uma sorrir pra outra Aí vai... Né? Você vê que aquela pessoa não é um monstro Não é um alien Que ela é uma pessoa Que vocês podem sim ser amigos Mesmo você sendo brasileira E ela é japonesa E aqui no caso, né? Você quer perguntar quantos meses? Quantos meses? Então, a pergunta... Pergunta... Pra perguntar quantos meses? Nankagetsu desu ka? Nankagetsu... Vou colocar mais pertinho Nankagetsu desu ka? O nank... É aquele nanko... O nanko desu ka? Nanko desu ka? Seria quantos... Nankagetsu... 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 Quantos meses? Nankagetsu desu ka? Se for uma criança, né? Menos de um ano Visivelmente menos de um ano Nankagetsu desu ka? E aí, né? A pessoa vai falar, né? Elena... Elena wa... San kagetsu desu Agora a Elena tá com três Então, san kagetsu desu San kagetsu desu Se for já, né? Uma criança, né? Visivelmente mais de um ano Aí pode trocar pra nansai Nansai desu ka? Aí seria a idade Que a gente já falou Sobre isso, né? Quantos anos Mas quantos meses Até então Eu não tinha falado Fala nankagetsu Nankagetsu desu ka? Ou então Mais uma coisa Que você pode estar Se referindo ao neném É uma honomatopeia A gente viu honomatopeia ontem Ontem, ontem É o... É... Muchimuchi 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 shite masu, né? Muchimuchi shite... Deixa eu falar de novo Muchimuchi shite masu, né? Muchimuchi shite masu, né? Muchimuchi Quer dizer... Sabe aquele neném bem gordinho Bem fofinho Assim que tem aqui Aqueles gominhos assim na mão? Que é o neném bem gordinho Então é muchimuchi Muchimuchi shite masu, né? Aqui neném gordinho Aqui neném fofinho O Caetano é muchimuchi, né, filho? Ele já não é muito, não Muchimuchi Então quer dizer Uma coisa fofinha Gordinha Muchimuchi Aí então É... O que que é isso aqui? Primeira Primeira, primeira, primeira Ah! Então é... É... Esses encontros tem Às vezes semanalmente Quinzenalmente Aí você pode perguntar Hoje é a primeira vez que você vem aqui? É a sua primeira vez aqui nesse encontro? Hoje é a primeira vez que você vem aqui? Hoje é a primeira vez que você vem aqui? Aí sim, né? Aí, é a primeira vez que você vem aqui? Então, não Aqui? Não Sim ou não É a primeira vez que você vem aqui? Você participa desse evento? Segui O próximo Ah! Essa aqui é uma pergunta bem legalzinha Olha Aqui eu coloquei, né? O pai e a mãe O tão-san O cão-san E a pergunta quer dizer Com quem ele se parece? Ou ela se parece? Não, o neném Com quem que o neném se parece? Dare ni nite masu ka? Dare ni niru Nite masu Significa se parecer No caso É... Fisicamente, né? Se é a cara do pai Se é a cara da mãe É mais uma forma pra você puxar assunto, né? Às vezes você não tá nem querendo muito saber, né? Se é pai ou a mãe Mas é uma forma legal de você puxar um assunto com alguém Dare ni nite masu ka? Dare ni nite masu ka? Com quem a criança, o neném, se parece? Com a mãe ou com o pai? Dare ni nite masu ka? Aí mais uma pergunta que você, né? Pode estar perguntando pra pessoa É... Cono-ren... 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 Cono-ren ni sun-de masu ka? Cono-ren ni sun-de masu ka? Você mora por aqui por perto? Esse cono-ren Seria, né? No lugar que você tá Ao redor do lugar que você tá Perto do lugar onde você tá Então... Cono-ren ni sun-de masu ka? Você mora por aqui por perto? Cono-ren ni sun-de masu ka? Que aí dependendo, né? Vocês podem... Se ficarem amigos Vocês podem combinar algum lugar Outro lugar pra se encontrarem Ali por ali, né? Deixa eu ver o que mais Ah, o mare ta toki, né? Esse aqui é uma pergunta De quando o neném nasceu O mare ta toki O mare ta toki Essa partezinha aqui O mare ta toki Quando o neném nasceu? O-ki-kata desu ka? O- O-ki-kata É o passado do adjetivo O-ki O-ki Então, o-ki É grande O-ki-kata Foi grande Era grande Então, o mare ta toki O-ki-kata desu ka? Se referindo ao neném, né? Ao bebê Então, quando o neném nasceu Ele era grande? Vamos supor Vamos mudar um pouquinho a tradução Mas, o neném nasceu grandão? Era grandão quando ele nasceu? Mais ou menos assim a tradução O mare ta toki O-ki-kata desu ka? O kaita, ele tem 2 anos e meio E ele tem a média de uma criança de 3 anos 3 anos e meio E todo mundo me pergunta, né? O mare ta toki O-ki-kata desu ka? Se quando ele era pequenininho Quando ele nasceu Se ele já nasceu grande, né? E é Nasceu pequenininho o kaita Mas depois ficou grande E aí, então Mais uma coisa que sempre Sempre não Mas geralmente perguntam É isso aqui, ó Vou colocar aqui Vai aparecer por último Deixa eu colocar aqui os slides Aqui, ó 4月 Eu vou colocar aqui Essa parte aqui primeiro, tá, gente? 4月 3日 Isso aqui quer dizer Eu coloquei essa informação aqui Que é o ano letivo do Japão Que é o ano que Eles colocam, né? Entre o mês 4 O dia 3 do mês 4 Começa Vamos supor Que começa um ano E termina 2 do 4 Que a data é tudo ao contrário O 4 aqui seria o mês de abril E 3 é o dia Até o dia 2 Então vamos supor Que seu filho O kaita, ele nasceu Dia 6 do 4 6 do 4 Então se algum bebê Do ano Nasceu no ano seguinte Dia 2 do 4 Quase um ano depois Eles são considerados Com a mesma idade Mesmo o kaita Já fazendo um ano E a criança acabou de nascer Se tiver entre 3 do 4 E 2 do 4 Eles são da mesma idade Aí chama então de Onai-doshi Onai-doshi desu Onai-doshi desu Então vamos supor A pessoa pergunta Quando que a Helena nasceu A Helena nasceu Dia 14 do 7 Aí um neném Vai nascer Só no ano que vem Vamos supor Dia 2 do 4 Aí eles são considerados Ainda na mesma idade A Helena já tá Já bem Quase um ano também não Mas já tá bem grandinha E o neném acabou de nascer E mesmo assim São considerados Onai-doshi Onai-doshi Que é o mesmo ano E aí se for um ano mais velho Iko ue Iko ue desu Iko ue desu Então se for um ano mais abaixo Vai ser Iko shita desu Iko shita desu Um ano mais velho Um ano mais novo Iko ue desu Iko shita desu Iko significa um Então um ano ue Um ano shita Um ano mais velho E um ano mais novo Ok gente Deu pra entender Essa partezinha aí Do Onai-doshi Deixa eu virar Pronto Tô descabelada aí Então gente É isso que eu falei Se vocês não entenderam Deixa aqui que eu posso Explicar melhor da próxima vez Mas é basicamente O ano começa No dia 3, 4 E depois Você nascer No ano seguinte Lá pro Iniciozinho do mês 4 É considerado Da mesma idade Ok Deu pra entender O Kaito Ele Ele nasceu No iniciozinho do ano Então Mesmo ele Sendo quase 3 anos De diferença da Helena Ele São 2 anos só Gente É isso por hoje Mata ashita Amanhã É sexta-feira Nossa última aula Que Ah Vai ser sobre Bichinho de estimação Alguém me pediu Muito, muito tempo atrás Vai ser a Aula número 1 De bichinho de estimação Ai Caio Ai Caio A boneca Vai cair Ai meu Deus Pera aí gente Ele vai quebrar Minha pele Ai gente Ele nem liga Se eu tô querendo ou não Ai meu Deus Então gente É isso Mata ashita Bye bye Música 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 Música